Olha só, quem for flagrado jogando lixo em vias públicas, agora poderá ser multado. Uma comissão aprovou um projeto de lei que obriga os municípios a tomarem essa atitude. Para entrar em vigor, a proposta precisa passar por aprovação no Senado e ser sancionada. Algumas cidades do país já possuem leis municipais semelhantes. Bituca de cigarro, copos plásticos, papel de bala. São itens fáceis de serem encontrados nas ruas e avenidas de qualquer cidade. O lixo é reflexo da falta de educação de algumas pessoas. Na nossa cultura, nós temos o hábito de usar o espaço público de forma privada e atendendo a interesses individuais e imediatos. A saída é repreender com multas. Recentemente, o Senado Federal aprovou o projeto de lei que obriga os municípios a multar o cidadão que for surpreendido jogando lixo nas vias públicas. Uma boa ideia, sim, que deveria ser, provavelmente, já deveria ter colocado essa lei bem antes. Eu acho que será quase que impossível a fiscalização diante de uma população gigantesca. Leis semelhantes já existem em algumas cidades do país através de projetos municipais. No interior paulista, Birigui, na região de Aracatuba, pune com multa quem jogar lixo em vias públicas. A lei foi criada em conformidade com o Código de Posturas do município. O documento estabelece a aplicação de punição para quem for visto jogando objetos que causem danos à conservação da limpeza urbana. Quem deixar de recolher as fezes dos animais também é multado. Mais de 250 cestos foram espalhados pela cidade. A intenção é ultrapassar os 500 até o final do ano. Nós precisamos de um conjunto de medidas, não só a lei, para que esse tipo de comportamento possa ser modificado. Pela lei, simplesmente, a gente não conseguirá mudar comportamento. Nós já temos experiência disso de várias formas. São leis que existem, mas não são aplicadas. A proposta aprovada pela Comissão do Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle do Senado segue agora para a Câmara dos Deputados e depois precisa ser sancionada.